Música Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas três universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Alô, alô, mulherinho, macharal, meninaral, rearal, cornaral, quengaral e aticente e coisa e tal principalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um Cortes do Leroyte. E hoje eu andei mexendo por aqui e fiz uma seleção dos humoristas que já passaram pelo nosso programa Leroyte. Muita gente, eu acho que a maioria das pessoas que passaram por lá foi humorista. Que é o lugar para ter humorista no Ceará, viu? E nós vamos começar com uma das maiores figuras do Ceará nesse campo do humor. Você sabe que o humor, você sabe que o humor cearense primeiro teve aquela leva de Chicanese, Renato Dragão, depois, um tempo depois, veio Tom Cavalcante. E um pouquinho depois, colado ao tom, veio uma turma que revolucionou ali o humor, principalmente nos bares e etc em Fortaleza, que foi a turma de Rossiclé, Meirinha, Paulo Diorno, Laiutinho, Ciro Santos, Tiririca e outros. E a primeira ona aqui vai ser exatamente Valera Vitoriano, que é a Rossiclé. Vamos ver aí, Rossiclé. Minha amiga Rossiclé, que já está aqui. Rapaz, uma apresentação dessa eu vou dizer, viu? Vou lá me sentando. Sente, não, ela vai para sentar mesmo. Ela senta. Ela senta. Tá bom? Tá bom. Eu ia até dizer para você sentar aí como estava sentando no colo de quimbra. No seu. Que é para vir com gosto. Valdeci. Pronto, fala do Valdeci. Aí é moleza demais. Oi, primeiro, eu quero agradecer e me desculpar ao mesmo tempo, que eu ainda nem acordei. O Tassiso botou aqui que a sua raia tem um sustenido diferente, tem um bemol. Tem um bemol. Mas ele também. Aí eu queria saber, fazer uma disputa de raia aqui para ver realmente qual é a melhor raia que é o Tassiso. Vem cá, Tassiso. A melhor raia dos dois aqui, qual é? Rapaz. Tassiso pega o microfone e ela já está aqui. Aqui, aqui, Tassiso. Aqui, senta aqui, senta aqui. Toma aí, microfone aí. Olha aí, parece o Augusto Bonequeiro e o Fuleira. Bora, tensão. Vai tu, vai tu. Vai tu primeiro, Tassiso. Agora vai ser difícil. Vai ser difícil eu passar isso aí. Agora lá vai, lá vai. Eu tenho que ter voz para de noite. Um, dois, três, meia. Rapaz. Menino chega no cu da gente. Eu senti o meu e o dele piscando. Quase estoura o microfone, mano. Pela hoste. Aí você quer estourar a prega rainha, mano. Não é. Eu já estou sem a piceleuca. Por falar nisso, vamos agora entrar nesse tema. Vai entrar nesse tema? Entrar nesse tema? Ou pode ter menos um negócio assim? Essa piceleuca, eu não entendo direito. Essa piceleuca é a principal? É a principal. É a primordial da tripa gaiteira. Entendeu? É para quando as pessoas folam, elas vão lá na casa do plicei para dar uma geral. Entendeu? Para reorganizar. Para fazer o que ele chama lá no seu Raimundo Faz Tudo. É um... Dá um passo. Dá um passo. É isso lá também. É exatamente. É quase um reiki. Rebobinar. Rebobinar a meta. Grande Rossiclé, né? Ó, e agora nós vamos ver outro que é dessa mesma leva do começo dos anos 90, que é o Laio Tinho Brega. Presta atenção. Meu amigo Laio Tinho Brega. Isso é um bocado de coisa. É muita coisa. Olha, que bom. Laio Tinho, rapaz, me lembro do negócio, cara. Você falou em SSP, o negócio da inauguração da cadeia do Pão Americano, você foi preso para inaugurar, foi? Foi. Como é que foi esse negócio? Rapaz, era o seguinte, rapaz, era... eu fui preso, fui preso lá. Foi, para inaugurar a cadeia. Para inaugurar, porque era lá no Rick e Joyce, não tinha nenhum detento. Era no Rick e Joyce, era no Pão Americano. Eu dou 50. Ela se tá bom, não vamos brigar com as 450 reais, não. Se aí, quanto é o programa, a Kenga... Toda chiana, porque agora tudo chiana, né? 150, com 150, olha. 150, nem começou a copa ainda. 150. Eu dou 100. A Kenga 100 também eu não dou não, meu filho. Ele só te dou 100 em meu celular. Não é melhor que... Até você não ia, Wanda? Não. A Wanda, ia não ia, Wanda. Não. Vai que é um Samsung, dois chips, vai perder, é? É, um S5, 5S. Aí a Kenga disse, é, você nasci, eu vou, viu? Aí foram. Terminaram o programa, a Kenga disse, bora, meu filho, o senzinho, o rapaz. Seu celular. Ele já anote aí, 99444. Ai, o Tinho. E para finalizar, vamos ouvir aí um número musical do Caboret, que na verdade é o Gil Soares, que já é um humorista de uma outra geração mais nova, mais para cá. Gil Soares. Olha a interpretação do indivíduo. Olha a interpretação do indivíduo. Olha a interpretação do indivíduo. E at microphone, que são o primeiro aplicar. Então, ele já, vamos olha a interpretação do indivíduo. Olha a interpretação do indivíduo, que são oversíbelo. E olha a interpretação do indivíduo. E olha opointão do indivíduo. E olha o martelo que é meu número ali. E olha a interpretação do indivíduo. O que, ach高 a diferença é que é o lado blando/. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o